Com a minha voz clama o Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, Não te venha a queixar eu estou, Não te venha escolha a minha bênção, Quando aqui dentro de mim, desmolhe seu Teu Espírito, Tu então conhece a minha fé, nedre da, Olha a mão que ele Är, Não há quei reconheça, Não há ninguém ao que me refugia. Como a minha voz trama ao Senhor Como a minha voz trama ao Senhor E o Senhor subimos Diante dEle a queixa meu reis por Diante dEle expõe a minha bênção Ó Senhora de poder Pois Tu és o Teu refúgio E o Teu tesouro em Tos viventes Venha, Rei, o Teu clamor Estou muito abatido Livrar-me bem com forte e bem Venha, Rei, o Teu clamor Venha, Rei, o Teu clamor Tira-me desta prisão E a Senhora, Rei, o Teu nome Venha, Rei, o Teu clamor 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 Venha, Rei, o Teu clamor